Eu sou o Fernando Perri, para quem não me conhece, a gente trabalha com a Adoterra, que é uma empresa que trabalha com os óleos essenciais. A gente está bem apaixonado por esse projeto e tudo. E a gente está fazendo aqui todas as quartas-feiras, às 19 horas, uma reunião no Zoom, onde a gente conversa um pouco mais sobre os óleos, sobre benefícios e sobre coisas para a gente poder trocar de informação sobre saúde, sobre a nossa parte energética, nossa parte emocional. E, normalmente, a nossa reunião tem um foco mais voltado a produtos e tem um foco mais voltado a benefícios, formas de uso e como é que a gente faz para aproveitar o máximo da aromaterapia. Hoje a gente fez um parênteses diferente. A gente tem tentado, pelo menos uma vez por mês, falar um pouquinho mais da oportunidade que a gente tem de negócio também de trabalhar com a Adoterra. E aí vamos, hoje, conversar com o Alessandro. O Alessandro está na nossa equipe faz bastante tempo. Conheci o Alessandro de um jeito bem diferente. Eu estava de férias, passeando no Chile. Uma pessoa me liga e fala assim, ó, eu vi um negócio aqui sobre óleo essencial. Eu falei, é legal. Ele falou assim, ó, vou cadastrar. Dali meia hora ele me liga e fala, cadastrei. Depois você me explica como é que funciona isso. Porque ele não sabia absolutamente nada nem do que nós estávamos falando. Foi uma das conversas mais legais que a gente teve. E aí, depois, o Alessandro estava com foco em umas outras coisas aí. Algum tempo atrás, ele voltou o foco dele para a Adoterra. Ele vai contar isso para vocês um pouquinho hoje. E eu tenho, assim, altas conversas com o Alessandro. A nossa madrugada, às vezes, vai de bate-papo ali, tendo ideias e pensando em coisas assim. E o Alessandro tem um estilo de vida muito diferente também. Ele mora num lugar muito diferente. Às vezes, ele me manda uma localização no celular de onde ele está. Se eu olho em volta, não tem nada em volta. Literalmente, ele está no mato. Muito interessante. Por isso, ele estava falando da luz. Vocês vão ver que ele está mais escuro aí. Porque ele provavelmente está no mato hoje também. Bom, então eu vou deixar a palavra com o Alessandro. Ele tem bastante coisa para compartilhar com vocês. Eu estou sempre aqui. Vocês me escutam sempre. Vamos conversar com o Alessandro. No finalzinho, a gente fecha todo mundo junto e abre aí para perguntas. Então, nesse momento, a gente vai fechar o microfone de todo mundo. Precisou fazer pergunta? Vai lá no chat. E a hora que você quiser, no final, a gente abre câmera e microfone para todo mundo poder conversar um pouquinho. Legal? Vai lá, Alessandro. Manda bala. Oi, gente. Boa noite. Eu tive um momento muito bacana. Eu tenho 50 anos. Fui executivo do mercado corporativo na área financeira durante os últimos anos. Me criei nessa área. Foram mais de 25, quase 27 anos. Ainda sou sócio numa companhia, mas tem dois anos e meio que eu chupei o pau da barraca e resolvi cuidar da minha vida. E não por acaso, quando eu já tinha desistido de procurar algo novo para fazer, porque eu tinha decidido que eu não seria solo fértil para o Alzheimer na minha segunda etapa de vida. Então, e todo mundo sabe que para a gente realmente evitar esses males, a gente precisa permanecer sempre ativo, mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Eu fui atrás de fazer outras coisas. Mas, ao longo do tempo, eu não conseguia encontrar. Conseguia encontrar. Eu vivi entre 2012 até 2018. Dia 10 de dezembro de 2018. Até que eu consegui encontrar o Fernando Perri, meu querido amigo Lorde Bauruense, e a Doterra, procurando um negócio. Essas garrafinhas começaram a entrar na minha vida assim. Pouco tempo depois, o Fernando falou aqui que eu acho que no dia seguinte, ou dois dias depois, eu me cadastrei, mas eu não dei atenção para o negócio. Eu não dei atenção para o negócio. Eu falei, olha, Fernando, eu vou me cadastrar, eu vou estudar, eu vou olhar, vou fazer, vou isso, vou aquilo. Mas eu ainda não estou no meu momento. Eu não tinha percebido a grandiosidade que era a Doterra. Eu não tinha sacado aquilo, porque o óleo essencial para mim era para fazer cheirinho de banheiro no meu barco. O conhecimento que eu tinha, a minha ignorância, me remetia àquilo. Só que o Fernando foi muito paciente comigo. Ele foi, e como é com todo mundo, a quem eu devo agradecer para o resto da vida, todos os dias ajuvelhado. Ele foi muito paciente, didático, e foi me dando o conhecimento que eu precisava. Enfim, eu então descobri que eu tinha caído por meio da lei da atração, que eu houvera praticado durante os últimos seis, cinco anos, de 2012 a 2017, no negócio que era a oportunidade que eu tinha na minha vida para resolver aquele problema de renda passiva. Cada um dos que estamos aqui não. É porque nós colapsamos a função de onda e veio para essa egrégora só gente séria, só gente apaixonada, só gente que quer cuidar da gente, que quer cuidar da família, e por uma obrigação cósmica, tem que dividir essa informação com as pessoas. Porque é impossível o ser humano ter o conhecimento acerca do que são esses óleos essenciais e não falar para o vizinho e para a vizinha. Olha, eu falo isso aqui, pescador. Eu estou numa região aqui que deve ter 5 mil habitantes. Tem gente, a maioria não sabe ler e escrever. Eu pingo óleo essencial na mão de pescador todo dia, porque todo mundo... Ah, não está aqui. Todo mundo aqui sabe o que é óleo de copaíba. Só que ninguém sabe que a potência e a pureza de um óleo que é 100% puro, orgânico e com grau terapêutico, está no composto aromático que é extraído dessas plantas, que é extraído da resina da copaíba. Cada vez que eu faço isso, cada vez que eu vejo alguém machucado, eu me sinto na obrigação, machucado física ou emocionalmente, eu me sinto na obrigação de fazer isso. Então, o que eu falo para a pessoa é o seguinte, você está de frente para uma oportunidade de negócio que é mais rica, mais próspera e mais evoluída do que McDonald's, do que Burger King. E não estou falando mal, eu amo comer um Big Mac. Eu não sou vegetariano, não sou naturalista, eu sou um cara que leva uma vida de terceira dimensão mesmo, eu vivo o que tem que ser feito, mas nada pode ser melhor do que isso daqui. Eu conheço amigos meus que investiram milhões de dólares em negócios e que não conseguem ganhar dinheiro com o negócio dele e quando ganha é escravo do negócio. Isso aqui me permite trabalhar de onde eu estiver, para onde eu quiser, a hora que eu quiser e só traz pessoas de altíssimo nível. Então, qualquer pessoa daqui para frente que ouvir esse vídeo, se ele estiver sendo gravado, tem que pensar o seguinte, daqui para frente você tem que pensar, eu mereço entrar nessa empresa? E se você sentir a vozinha assim, eu mereço, você vai cuidar de si e vai ter a obrigação de fazer isso como negócio, mesmo que você não precise de dinheiro, porque você pode usar o dinheiro que você ganha no seu dia a dia e os presentes que você ganha da Adoterra para abençoar a vida de terceiros. Isso é o que eu tenho dito para os meus amigos, aqueles que quando falam comigo, que me chamam de Lele Garrafeiro, eu falo para eles, então você vai fazer o seguinte, você vai usar, você vai se cadastrar, você não precisa do dinheiro, mas o dinheiro que entrar proveniente da sua propaganda, porque você vai fazer propaganda disso, você destina em olho essencial para quem precisa. Eu amo isso aqui. E eu gosto de fazer esse preâmbulo, é porque as pessoas precisam entender que aqui ninguém está oferecendo nada que não seja o melhor empreendimento do mundo. Daqui para frente, eu digo o seguinte, esquece. independente do que você tenha sido ou feito até agora, sob o ponto de vista de negócio, ou se você não fez negócio, vai ser maravilhoso, porque aqui você vai entrar na melhor escola de empreendedorismo, de saúde natural do mundo, do planeta Terra. Então, nós temos a obrigação de frisar sempre isso, isso é um conhecimento extremamente valioso. Então, esquece, porque daqui para frente, todas as crenças, dogmas, conceitos, preconceitos e paradigmas serão mudados. Isso mudou a minha vida, definitivamente. Eu tive alguns problemas de saúde ao longo da minha vida e 100% deles foram resolvidos através do conhecimento que a Doterra me proporcionou e com a utilização dos produtos que ela, com muito amor, traz para nós até a nossa casa. E, então, bem-vindo a Doterra, né? Descubra uma vida mais saudável e independente com Doterra. E Doterra não podia ser diferente, né? Doterra significa dádiva da terra, presente da natureza. Olha, é emocionante falar da Doterra, e realmente eu não estou fazendo nenhum de teatro, porque quem conversa comigo diariamente vê, Alessandro, como que você está parecendo um menino de 30 ou de 25 anos? Isso aqui trouxe para mim uma vontade extrema de dominar o mundo, sob o ponto de vista de levar essa maravilha para as pessoas, porque isso aqui, gota a gota, vai transformar o ser humano num ser humano melhor, num ser humano de quinta dimensão. Eu não posso deixar de falar isso. Bom, e quem que é a Doterra, né? Ela é uma empresa nova, foi fundada em 2008 nos Estados Unidos, e está um estado maravilhoso, que eu não fui na sede da Doterra, mas conheço. Ela já está presente em mais de 50 países, se não me engano, hoje, 52 países, nos próximos meses, com um plano de expansão para mais seis países, Argentina, Panamá, Argélia, Egito, Arábia Saudita, e um país lá do leste europeu, se não me engano. Quer dizer, nós podemos trabalhar de qualquer lugar do mundo, para qualquer lugar do mundo, respeitando as regras vigentes. Isso mesmo, porque a Doterra só atua num país respeitando a legislação vigente daquele país. No Brasil, 70 mil usuários registrados, desculpa, e no mundo, 9 milhões de usuários registrados como clientes preferenciais ou como consultores de bem-estar. E aí é que vem um grande barato disso. Nós estamos falando de quase nada, mas nós estamos falando de uma multidão que já está transformando as suas vidas e as vidas dos outros. E pese a gente ter 70 mil registrados no Brasil e 9 milhões em todo o mundo, nós podemos garantir que existem, pelo menos, mais três vezes de pessoas se beneficiando dos óleos essenciais através de massagens, massoterapia. Existem dentistas praticando praticando as suas atividades com os óleos essenciais, médicos, existem chefes de cozinha que usam os óleos essenciais para saborizar e tornar a sua cozinha uma cozinha funcional, aquela que realmente funciona para o nosso organismo. Então, nós já somos uma família gigantesca. A empresa, com 12 anos de mercado, já é uma empresa consolidada com o melhor plano de marketing que existe. Então, vamos lá. E qual que é o objetivo dela? O objetivo da Doterra é melhorar a vida das pessoas através dos benefícios dos óleos essenciais, essas maravilhas aqui, ensinar as pessoas que os óleos essenciais podem ser usados como uma alternativa de cuidado pessoal e bem-estar. Aí, essa é a missão dela. A minha não é mais alternativa. A minha é o principal. Eu tenho o direito, eu livre e abritro de fazer comigo e com aqueles que dependem de mim, aquilo que eu entendo que é viável. Então, o objetivo da Doterra, a missão dela é como alternativa de cuidado e bem-estar. O meu é o principal. Alternativa fica a medicina a quem eu devo a minha vida pelos cuidados que eu tive e a minha família inteira, que é majoritariamente da área médica ou da área de saúde e afins. E reunir. Aí vem o grande barato, o grande desafio que eu particularmente tenho diariamente. reunir os profissionais de saúde tradicional e alternativa para aplicar os óleos essenciais nas práticas modernas de cuidados com a saúde. E aí, essa educação que a gente faz, que eu faço, que você faz, que qualquer pessoa faz, porque toda vez que eu converso com um médico, eu tenho muitos amigos que são médicos, eu falo do óleo essencial. Toda vez que eu converso com um dentista, toda vez que eu converso com um borracheiro, toda vez que eu converso a mãe sai de casa, ela leva uma garrafinha de óleo essencial para abençoar a vida de alguém. E isso é empreendedor terra. É fazer da sua vida o seu negócio sem ter que mudar absolutamente nada daquilo que você faz tradicionalmente, a não ser que, a partir da educação, você comece a entender que existem mais possibilidades de ser feliz, de ser saudável e de ter uma visão de futuro extremamente saborosa. quando eu falo de doa terra, também não posso deixar de contar um pouco do meu depoimento o seguinte, porque durante a minha vida inteira eu sempre pensei em ajudar as pessoas, mas não sei se acontece com vocês ou com todo mundo, falta tempo. Eu não tinha tempo, sábado à tarde eu não ia num orfanato, num albergue ou em qualquer lugar para ajudar as pessoas. Então, o que eu fazia? Em épocas específicas, quando alguém me pedia doação, eu fazia. a doa terra é diferente. A doa terra parte do espírito dela vem dos projetos e para os projetos sociais. E isso é muito interessante, porque é uma empresa que visa dar sustentabilidade ao meio ambiente e ao ser humano e aos animais, às plantas, enfim. Ela engloba em todos os sentidos tudo que o ser humano e o planeta e tudo que envolve o planeta precisa para viver mais e melhor. Através da Coimpact, a doa terra faz parceria, para você tomar uma ideia, com artesãos de mais de 40 países. E isso para eles defenderem as melhores sementes, o melhor solo e os melhores ambientes de cultivo. Não é muito difícil a gente perceber quando a gente vai no supermercado ou no sacolão que as frutas são maravilhosas. agora, como que essas frutas ou verduras foram plantadas? Em que ambiente? Em que situação? O trabalho da doa terra visa promover atuações objetivas, diretas, de qualificação e auditoria nos terrenos e nas comunidades onde esses produtos, essas dádivas da terra são extraídos para nós. e isso é muito importante porque dá o que a gente sempre fala que é pureza e potência. E, através da Fundação Healing Hands, ela fornece financiamentos e recursos para criar projetos comunitários de impacto social e melhorar a vida em comunidades onde os olhos são obtidos. Isso é outro aspecto maravilhoso porque, com esse tipo de atuação, eu comecei a perceber que cada garrafinha que eu compro eu estou ajudando, estou contribuindo para o bem-estar daquele agricultor ou daquela comunidade pobre ao redor do mundo porque a doa terra não compra terras, a doa terra estimula a produção familiar ou através de cooperativas e esses arcabouços de benefícios através da Coimpact e da Healing Hands é que promovem esse ambiente, essa egrégora de benefícios e de qualidade de produto que a gente recebe em casa todos os dias. Aqui tem alguns dos trabalhos que a doa terra faz ao redor do mundo, no Brasil tem, na Bulgária, na Guatemala, no Haiti, no Quênia, Madagascar, no Nepal, enfim, no mundo inteiro a doa terra atua através da Fundação Healing Hands ou do sistema de Coimpacto dela, promovendo ações locais com parcerias com ONGs e entidades que visam dar suporte e qualidade de vida para o ser humano, para que a energia que manipula aquela terra onde as plantas estão, as árvores estão, seja uma energia de alta vibração, ou seja, nós estamos consumindo um produto que lá na origem, além de ter técnicas de Coimpacto, cuidados no plantio, cuidados na extração, na estocagem e na armazenagem, ele está cuidando da vibração energética de quem presta esse serviço, não tem trabalho escravo, não tem teste animal, não tem pesticida, não tem herbicida, não tem sida nenhum, só tem natureza aqui dentro. 100% dos 15 ml dessa garrafinha, ele é 100% puro, ele é orgânico e tem certificado de grau terapêutico, que atesta a profunda qualidade disso daqui na nossa vida física e emocional. Bom, e por quê? A gente gosta de prova, então, as provas estão aonde? Estão na internet, eu demorei menos de 48 horas para fazer as minhas pesquisas e falei, Fernando, eu quero me cadastrar, e eu acho o seguinte, depois de uma aula dessa aqui, quem não tiver cadastrado, quem não for da nossa equipe, você é essencial, liderada pelo Fernando, com a colaboração espetacular da Larissa Gales e de todo mundo que está aqui, você tem que sair dessa reunião e falar assim, olha, eu quero me cadastrar, você não precisa demorar 48 horas para pensar. Por quê? Porque o CPTG, que é certificado de pureza, testado e garantido ou traduzido para o português, que é certificado de pureza com grau terapêutico, ele é um protocolo, aí disso eu entendo. Eu vivi a minha vida dentro de protocolos, apesar de não ser um cara muito adepto de ficar seguindo isso, mas para ser bom, para ser o melhor, existem algumas coisas que precisam ter. Então, existe um protocolo, o CPTG, ele é um protocolo que foi criado e ele vai desde a escolha de onde as plantas vivem, são originárias, onde elas têm as melhores condições de vida sob o ponto de vista de meio ambiente, de terreno, de altitude, para que as plantas tenham a potência necessária, passando pelo método de cultivo, pelo método de colheita, pelo método de extração, destilação, envase e distribuição para os mais de 100 países onde a do terra manda os seus olhos. Isso mesmo, ela está em 52 países, você pode atuar em 52 países, e esses outros 48 ainda, você pode atuar a partir de onde você está no sistema global de venda da empresa. Eu te explico melhor ou quem te convidou para essa reunião te explica melhor isso, senão a gente vai muito longe. E aí, quando eu falei lá atrás que quando eu comecei a procurar um negócio que me desse renda residual, que criasse uma torneria que jorrasse dinheiro na ponta sempre, algo que abriu os meus olhos, porque durante 5 ou 6 anos estudando empreendedorismo, franquias milionárias e que de 2 em 2 ou de 3 em 3 anos estão fechando, e outras empresas de marketing multinível, nenhuma, olha, nenhuma conseguia ter uma retenção superior a 10 ou quando tinha recorde de 15%. Quando eu vi 65% de retenção, e o que significa isso? É que cada 10 pessoas, 6 e meia, não tem meia pessoa, mas tudo bem, 6 e meia pessoas voltam e compram mensalmente os produtos da Adoterra. Ora, isso é um sistema de fidelidade que ninguém precisa contestar que é o que dá validade ao nosso negócio, sob o ponto de vista de produto e sob o ponto de vista de resultado financeiro, porque, imagina, você tem 10 pessoas garantindo que 6, vamos arredondar para 7, para não dividir uma pessoa ao meio, garantindo que 7 pessoas vão comprar esse produto todo mês. E se essa pessoa fizer como ela faz quando alguém pergunta para ela qual a melhor escola do seu bairro, ela fala, olha, escola é ação não sei o que das contas lá, e a pessoa vai lá e compra a mensalidade daquela escola e quem indicou não ganha nada, se ela fizer isso com a Adoterra, ela vai ganhar dinheiro também. Isso é empreender com a Adoterra no dia a dia sem fazer praticamente nada, é só usar, ter os seus benefícios reais e compartilhar essa informação e aos poucos você vai mostrando e abençoando e empoderando a vida de milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. Essa retenção é que faz a gente crescer os olhos. Então, e qual é o grande barato disso? Nós estamos num mercado de mais de trilhão de dólares, nós estamos num mercado que está assim, bombando, que é saúde com produtos naturais e no segmento online. Quem não sabe o que está acontecendo? Todos os negócios fazendo assim, portas fechadas e o nosso negócio fazendo assim. Por quê? Porque o negócio 360 graus da Adoterra é muito grande. E aí, como eu sempre fui da área financeira de fazer análise de retorno de investimento, outra coisa que saltou aos meus olhos foi o seguinte, é que a Adoterra foi fundada em 2008 e em 2015, ou seja, sete anos depois, ela já era a empresa classificada como a empresa do clube do bilhão de dólares. Ela já faturava um bilhão de dólares em sete anos. Feitos como esse, só foram conquistados por Apple, mas a Apple depois que virou Apple, porque quem é mais antigo aqui, o Robson, talvez o Fernandes sabe que a Apple só foi Apple, mas antes de ser Apple ela era Macintosh e ela era um puta de um produto, mas não vendia, ela era um desastre. Quando o Steve Jobs teve a magnífica ideia de mudar o nome, de conceituar em cima de um aparelhinho desse, foi que ela explodiu no mercado, ou seja, feitos como esse são praticamente impossíveis e quando acontecem, só acontecem com empresas de tecnologia e aí vem o grande pulo do gato, porque todo mundo que faz isso tem esse crescimento exponencial gigantesco, vai no mercado financeiro, distribui as ações dela, ou seja, traz sócios do mundo inteiro, se obriga a dar resultado financeiro para aqueles sócios e a empresa cresce, a do Terra não, com o produto dela, com o cuidado dessas sete maravilhas de seres humanos que estão aqui embaixo, eu quero dar um beijo em cada um deles um dia, com cuidado, com atenção, trazendo o negócio na unha, eles conseguiram fazer um feito que só é conquistado, só foi conquistado pela Apple depois que virou Apple, pelo Google demorou muito, mas o Google conseguiu porque foi lá e abriu o capital, ou seja, a do Terra é uma empresa que está revolucionando o mercado mundial e tomara que continue bem tranquila para que a gente continue no nosso mercado crescendo junto com a do Terra. Então, ela é a maior e melhor empresa de óleos essenciais do mundo. Como eu disse antes, ela já está em mais de 120 mercados com atuação objetiva e regulamentação em mais de 52. Nós estamos no segmento de bem-estar de mais de trilhão de dólares e ela, como eu disse aqui, é liderada pelos donos. Isso é fundamental. Eles não pegaram uma empresa, construíram um negócio, meteram a mão no dinheiro e depois foram para o Caribe tomar bebida. Eles estão lá trabalhando. Você pode ter certeza que toda vez que você for lá, você vai encontrar um ou mais e, enquanto você não encontrar, eles estão ao redor do mundo dando palestras ou visitando as comunidades produtoras. Então, isso é que faz a diferença. Então, através dessas parcerias com produtores do mundo inteiro, ela nutre a economia das regiões, o desenvolvimento, ela preserva as tradições agrícolas, isso é muito importante porque a gente não chega, a Doterra não chega numa região e capa a cultura da região, não. A Doterra chega lá e fomenta o desenvolvimento daquela região através de cultura, através de mais tecnologia e através de respeito a quem mora naqueles lugares. Bom, aí a pergunta é o seguinte, a partir daqui você tem que estar pronto pra falar assim, eu vou pra frente. Então, se você for pra frente, você tem que fazer o seguinte, bota a mão no cheque. Bota a mão no cheque, vem entender. Primeiro, você vai fazer o seguinte, você vai cuidar de você, você vai melhorar a sua qualidade de vida, você vai melhorar a sua saúde, você vai abençoar a sua família e você vai começar a fazer um negócio que não vai ter todo aquele problema que eu tive no passado de ter uma renda, mesmo que você tenha condição de ter uma renda só e um dia você ficar sem uma renda em alguns meses e começar a se pegar pensando como será daqui a alguns anos. Comece a construir a sua vida, a sua independência e a abençoar a vida de pessoas no mundo inteiro. Então, vamos lá. E o que é essa liberdade que a gente sempre fala? Lá no início da conversa eu contei da minha vida, que eu sempre tive uma vida bacana, apesar de um monte de coisa errada que eu fiz e que aconteceu comigo, mas eu também nunca me abati, cada vez que eu caía eu me levantava mais forte, herança da minha avó era assim, mas eu tinha liberdade financeira, só que eu só ganhava dinheiro trocando horas de trabalho por dinheiro, eu carregava baldinho todo mês. Eu nem sabia que a do Terra tinha esse plano para a gente mostrar aqui para vocês, eu falava que eu tinha que passar o pinico todo mês para poder ganhar o meu dinheiro, porque se eu não passasse quem é mais antigo aqui sabe quem quer passar o pinico, não é, Robson? Ficar lá na Praça da Sé passando o piniquinho para ganhar. Eu tinha que fazer isso, apesar de ganhar dinheiro, de viver muito bem, de ter uma vida abastada, eu tinha que trabalhar. Então, eu era um carregador de balde. Quando eu me atentei para isso, foi que eu comecei a fazer o quê? Construir a minha adutora. Ao invés de ficar aqui carregando o balde e levando para lá e para cá e ganhando dinheiro só com o meu esforço, que eu era limitado. Podia ganhar um dinheiro bacana, podia ter uma vida bacana, mas eu não conseguia mais do que aquilo. O meu negócio não era escalável, não era duplicável e tinha restrição geográfica. Eu comecei a fazer o seguinte, eu meti os tubos na cacunda, o lombo é forte e comecei a fazer a minha adutora. Então, é isso que é a proposta, é você entrar para um negócio que aos poucos, com o seu tempo, desde que você faça o que tem que ser feito, você vai construir a sua adutora. Daqui a pouco ela vai estar pingando gotas, daqui a pouco ela vai começar a jorrar uma aguinha e muito provavelmente em algum tempo, a depender do seu esforço e dedicação, você vai ganhar dinheiro. porque esse método ele já é utilizado por milhares de pessoas e já tem ganhando milhões, gente ganhando individualmente milhões de dólares por ano. Se alguém faz, eu faço, se eu faço, você faz. E aí, você tem que perguntar assim, onde é que você está? Foi quando eu comecei a me perguntar lá em 2012, onde é que eu estava? Eu estava aqui, eu estava transportando balde, trocando hora por dinheiro, o meu progresso, o meu ganho era limitado, a minha liberdade não era tão limitada, mas eu tinha algumas coisas que eu precisava cumprir à risca e eu estava construindo os sonhos dos outros. Isso, meu negócio não era trabalhar com investimento para terceiros, eu estava construindo os sonhos dos outros. Ainda bem que eu acordei e aí, aqui, a gente está fazendo isso. Todo mundo que está na Adoterra hoje e você vai começar a fazer isso, a hora que terminar essa reunião é construir a sua adutora, começar a colocar os tubinhos no plano, no prumo para começar a você ter renda residual e duradoura. Isso, quando eu falo em renda residual e duradoura, eu preciso fazer um parênteses que aqui, o negócio seu, ele é vitalício e hereditário. Uma empresa com 12 anos de atuação, extremamente sólida, sem nenhum tipo de sócio externo, sem financiamento, sem endividamento, então você tem um negócio aqui que é vitalício e ele pode ser hereditário. você pode construir a partir de agora o futuro das pessoas que dependem de você também, porque o seu contrato, na sua falta, se os seus herdeiros, pode ser transferido para os seus herdeiros e você não tem limite de progresso, você tem liberdade para escolher os seus horários e eu preciso fazer um parênteses, sim, eu às vezes trabalho 3 horas da manhã, às vezes não trabalho, trabalho de dia, estou aqui agora, posso ficar aqui com vocês até o dia 13 ou 12 de julho conversando, não tem problema, você vai ter liberdade de escolher os seus horários, assim como eu estou fazendo, eu vou para o mato e não estou fazendo nada e o negócio está andando e você pode realizar os seus sonhos, porque lá no início dessa apresentação, eu comecei a falar disso aqui, porque todos nós temos as nossas máquinas do tempo, algumas nos puxam para trás, elas são chamadas de memórias, elas são muito boas, como eu falei do meu tio, dos meus parentes e tal, mas eu prefiro usar essa máquina do tempo que me transporta para o futuro, é chamada de sonho, é lá, eu miro todos os dias, não miro nem na lua, eu miro é no céu, porque eu quero pegar a lua, eu quero pegar sol, eu quero pegar, eu não desisto enquanto eu não colocar uma garrafinha dessa na casa de todo mundo, junto com a Doterra, junto com você, junto com meus amigos que hoje estão aqui, que eu amo de paixão, as pessoas que eu conheço já de perto, de perto e de longe, que nunca encontrei ninguém, Fernando, Robson, Daniela, Larissa, Carmen, Paula, enfim, todo mundo, aqui nós estamos fazendo isso, nós estamos usando a nossa máquina do tempo para nos transportar para o futuro, nós estamos construindo os nossos sonhos aqui, então isso é fundamental, e aí a gente precisa falar o seguinte, bom, mas isso é maravilha, Sandro, eu quero saber o seguinte, como dizem os franceses, é larjan contant sulatabe, o que importa é dinheiro contado sob a mesa, e aqui é o seguinte, você entra na Luterra, você já começa a comprar com 25% de desconto, a preço do distribuidor, o mesmo preço que eu pago e todo mundo paga, você vai deixar esse dinheiro na mesa? Não, você vai pegar para você, você vai ganhar desconto todo mês, quando você se ingressar, fizer o seu cadastro aqui, você vai falar com a pessoa que te chamou para essa reunião, ou para esse vídeo, se já tiver sido gravado dessa aula, e você vai falar para ela, eu quero fazer o meu cadastro e eu já quero começar no programa de fidelidade, isso mesmo, assim como as companhias aéreas, o supermercado do bairro, tem aqueles cartãozinhos que fica lá, cada 10 marmites que você comprar aqui, você ganha a 11ª, aqui também tem isso, só que aqui é o seguinte, a cada 90 dias, o seu retorno, o seu desconto, o seu ganho aumenta, então você começa comprando com 25% de desconto, só que nos primeiros 3 meses, a partir do momento que você começar a programar o seu LRP, o seu programa de fidelidade, o seu programa de ganhos por lealdade, você já passa a ter mais 10% de volta sobre todo o seu consumo, ou seja, se você fizer um pedido de 100 pontos durante os 3 meses, cada mês que você deixar o seu programa ser processado e você não precisa pedir sempre os mesmos produtos, você ganha 10 pontos de volta, só que a partir do 4º até o 6º mês, aumenta para 15%, do 7º ao 9º, aumenta para 20%, do 10º ao 12º, aumenta para 25%, e a partir do 13º mês que você se mantiver dentro do programa de fidelidade, você está ganhando 30% de volta sobre o volume da sua compra naquele mês, significa que você vai lá, você compra, você já ganha 25% de desconto, aí você faz um pedido de 100 pontos, você ganha 30%, ou seja, você ganhou mais 30% a partir do 13º mês, você tem 55% de desconto, isso é fenomenal, se você agendar o seu programa de fidelidade para ser processado até o dia 15 de cada mês e processar com mais de 125 pontos, você vai ganhar o seu point back aqui, o seu cash back, conforme a sua escala progressiva no programa de fidelidade, e ainda vai ganhar o óleo grátis do mês, então, não se esqueça disso, e essa informação tem que ser passada para o seu amigo, para a sua amiga, você tem que falar isso na internet, ó, meu trabalho, meu negócio, eu compro com preço de fábrica, e ainda tenho condição de ganhar até 55% de desconto na compra dos meus produtos todo mês e posso te mostrar como é. Então, existe uma regrinha, eu não vou ficar nela, porque o motivo dessa reunião, eu acho que é o maior, é te mostrar que nós somos e temos para você e para todo mundo que quiser o melhor negócio para que a gente cresça e se instale de maneira tranquila para ter renda residual para o resto da vida. Mas aí não para por aí, né? A empresa ainda programou naquele pacote inicial lá atrás que eu falei, quando eu encontrava uma empresa que o produto era bom, o plano de marketing não era. Quando o plano de marketing era bom, o produto, eu não me identificava com ele. Não que o produto não fosse bom, eu não me identificava. Mas como eu gosto de dinheiro, eu fiquei atrás de uma empresa que me desse condição de usar os produtos em mim, porque eu também não ia indicar um produto que eu não usasse e aqui, ele está no meu dia a dia, eu digo que eu participo do clube do óleo. Então, eu tenho óleo para tudo, óleo para acordar, óleo para dormir, óleo para almoçar, óleo para jantar. Quando você convida alguém para a Doterra, você tem mais uma, outro benefício, você tem um bônus de início rápido. Então, eu estou aqui, eu convidei o Fernando, eu ganho 20% sobre todo o consumo que ele fizer nos primeiros 60 dias da inscrição dele. A qualquer tempo. Se aqui, cinco anos eu cadastrar pessoas, eu vou ganhar 20% nos primeiros 60 dias sobre o consumo daquela pessoa. Mas aí, aquela pessoa adorou o produto, começou a fazer como eu, como você e chamou o Robinson para o negócio. Lá, em qualquer tempo que eu estiver fazendo o meu negócio, ele vai ganhar, quem convidou o Robinson vai ganhar 20%, eu vou ganhar 10% nos primeiros 60 dias de tudo que ele consumiu. E, se o Robinson, se não, com certeza ele vai gostar, ele vai ter resultado positivo, ele vai falar a respeito, ele vai pegar o link que a gente ganha para ter a nossa página, vai divulgar, quando alguém se cadastrar com ele, o Robinson vai ganhar 20% dessa pessoa durante os primeiros 60 dias, o Fernando vai ganhar 10% dessa pessoa durante os primeiros 60 dias de consumo dela, e eu, que nunca nem vi essa pessoa, vou ganhar 5% sobre o consumo dela nesses primeiros 60 dias de consumo. 1%. Então, após esse período, eu paro de ganhar? Não. Ela migra para o nosso plano de compensações unilevel que a gente vai chegar lá. Mas não para por aí, não. Tem o bônus, poder de 3. E o que significa isso? Eu estou aqui, né? Eu vou me colocar aqui em primeiro hoje, o Fernando. Eu estou aqui. Eu chamei o Fernando, o Fernando gostou, chamei o Robinson, o Robinson gostou, chamei a Daniela, a Daniela gostou. Quando os 3 se cadastrarem e os 3 fizerem junto comigo um consumo no mês que der 600 pontos, cada ponto equivale a mais ou menos um dólar, eu ganho 200 reais. Tá bom? Mas, claro que o Fernando, o Robinson e a Daniela vão fazer a mesma coisa. Cada um deles vai fazer o mesmo que eu fiz com eles. Vou mostrar os meus resultados, vou convidá-los para o negócio e eles vão, então, cada um deles cadastrar em mais 3 pessoas. E esses, consumindo os 600 pontos deles lá embaixo, que já é no meu segundo nível, eu vou ganhar mais mil reais. Essa ideia replicada no meu terceiro nível, que soma mais 27 pessoas fazendo exatamente a mesma coisa, eu ganhei. Isso é realmente espetacular. então, é por isso que eu digo, o plano de marketing é muito generoso. Também não para por aí, né? A gente continua aqui, porque aí vem o que a gente chama de bônus unilevel. E depois que sai desse período, você começa a receber os bônus unilevel. E aí, como é uma informação mais didática, um negócio mais específico, eu sugiro que você pegue essa informação e quando você for se cadastrar, você detalha isso mais. Mas, as pessoas que estiverem você vai ganhar 2% sobre o consumo de todo mundo que estiver no seu primeiro nível, 3% no segundo nível, 5% sobre o consumo de todo mundo que estiver no seu terceiro nível, 5% no quarto, 6% no quinto, 7%, 6% no sexto e 7% no sétimo nível. E aí, você vai observar o seguinte, se você já participou de alguma empresa de marketing multinível, você vai ver que ela paga menos no primeiro nível, nos primeiros níveis e mais nos níveis de baixo. Ela inverteu o plano de negócios dela e quando ela fez isso, a Doterra, ela tornou o nosso negócio ainda mais justo e mais compensatório para nós, porque é lá nos níveis inferiores que nós temos o maior volume de pessoas consumindo e é lá que ela paga os maiores percentuais. Isso, também tem uma outra vantagem que chama compressão de rede. Você nunca vai perder um nível, sempre que tiver um nível que não tiver consumo naquele nível ou aquela pessoa que estiver naquele nível e não estiver consumindo, a Doterra vai comprimir a sua rede e vai subir os que estiverem embaixo para complementar o seu pagamento no bônus Unilevel depois que passar os seus primeiros 60 dias e depois que você chegar a alguns níveis de liderança que está aqui abaixo. E aqui é que vem a grande sintetização do que a gente está falando. Quando uma pessoa se inscreve na Doterra como consultora, ela é consultora assim como todo mundo. Agora existem alguns títulos ou rankings. Quando você chega na Doterra você é consultor. Você atinge um certo nível você vira um manager, depois você vira um director e depois você vira um executivo. E quando você atinge um volume de consumo entre você e as pessoas que você cadastrou ou entre você e as pessoas que estão como do online seu, você passa a ganhar em torno de R$1.100. Isso é um pouco complexo, não se preocupe, mas você vai entender perfeitamente. Eu não sou nem um gênio e consegui com o apoio do Fernando, de todo mundo que está aqui na nossa equipe, compreender. O que vale a pena é o seguinte, como elite você ganha em torno de R$1.150 por mês e você vai evoluindo como o Premier R$2.800, como o Silver R$8.350 e você pode chegar a Gold com R$18.000 em torno de, porque existem várias regras que precisam ser obedecidas, mas isso é o que um Gold na Doterra percebe mensalmente através do seu por meio do seu trabalho, porque executou esse trabalho. Um Platinum R$35.680, depois tem o Diamond, tem o Blue Diamond e o Presidencial Diamond que já está acima dos R$400.000 de remuneração. Isso é uma sintetização de tudo que eu falei. Não foi isso que me convenceu da Doterra, não foi por causa disso, foi primeiro porque eu vi que ela era sólida, consolidada, que os produtos fizeram efeito em mim e isso realmente me trouxe. Depois que eu estava na Doterra, depois que eu estava na nossa família Você Essencial, é que eu comecei a compreender como é que a gente chega a cada um desses níveis aqui. Pois bem, mas não para por aí, depois que você vira líder de Premier acima, ainda existe uma divisão de bônus sobre o lucro global da empresa e isso aí é dividido a partir do Premier até o presidencial Diamond. Pois bem, aqui na Doterra, como eu disse lá atrás, as pessoas, os empresários que queriam empreender estavam ligados em aprender um negócio. Então, eles pagavam lá um milhão, dois milhões de dólares em franquias e aqui na Doterra é exatamente isso que a gente fala. Aqui na Doterra você vai ter um acabulso de informações, de cursos, treinamentos, e-books, lives para você desenvolver o seu negócio. Isso, esse conhecimento que é extremamente simples, é muito fácil, é que vai dar sustentabilidade ao seu conhecimento e seu desenvolvimento dia após dia. Mas vamos lá. Então, o sucesso é simples, né? Aqui o segredo é só esse. Tudo que eu falei aqui é usar os produtos em nós, compartilhar as nossas informações reais e ensinar as outras pessoas a se inscrever, e a usarem os produtos do Doterra. É simples, é fácil. Eu, que nunca tive nenhuma experiência com nada ligado a olhos essenciais, tenho feito e realmente, se eu faço, qualquer pessoa pode fazer. Então, a proposta aqui é o seguinte, como que você faz para vir conosco? Você vai ter um negócio mundial, você vai ter condições de trabalhar de onde você estiver, pela internet ou presencialmente, você vai escolher e ou presencialmente, então, como é que você faz para vir para a Doterra? É simples, quando você se cadastrar e você pode fazer isso exatamente agora, você vai começar escolhendo o seu kit e, ao contrário de outros negócios, aqui você não precisa nem escolher kit se você não quiser, mas como é que você vai empreender ou cuidar de você se você não tiver produto? A Doterra, então, escolheu alguns produtos e colocou em kits, que a gente chama de kit ou pode ser chamado de combo, para que você tenha uma experiência inicial e, a partir do momento que você começa a conhecer os produtos, a partir do seu primeiro LRP no segundo mês que você estiver na Doterra, você pode fazer os pedidos a uso, mas, aqui nos kits, você ainda compra os produtos abaixo do preço e isso proporciona para você ainda melhores experiências do seu ponto de vista financeiro, você pode começar na Doterra adquirindo isso daqui, se você for empreender, se você for começar para trabalhar, para ter um negócio, eu sugiro que você entre e se cadastre com kits e soluções naturais, ele vem com 30 produtos entre óleos essenciais e produtos à base dos óleos essenciais, mas, se você fosse comprar esses produtos regularmente, já, você pagaria R$ 2.987, só que aqui, agora, para você se cadastrar, esse mês, você vai pagar R$ 2.240, você vai economizar R$ 747, só que agora, no mês de junho que nós estamos, para os cadastros que sejam feitos com 100 pontos ou mais e esse kit, ele equivale a 400 pontos, você ganha um Elevation, um blend de óleos essenciais, chama Blend da Alegria, e você não tem que pagar a taxa de inscrição que é de R$ 90, então, a sua economia garantida aqui é o kit completo, é o kit do empreendedor de sucesso, então, foca nisso, mas você fala, não, isso não é ruim para mim, eu moro sozinho, não quero tanto produto, não vou ter como consumir e, nesse momento, não dá para a gente fazer tantas reuniões, não vou fazer tanta apresentação, você pode vir aqui, o kit essencial para o lar, preço regular dele, R$ 1.493, você vai, agora, nessa promoção, você compra por R$ 1.120, você pode, inclusive, adicionar um óleo de coco, um óleo carreador, um óleo fracionado de coco, porque, se você fizer isso, você tem alguns óleos que você precisa diluir, depois você vai aprender o que é isso, nesse preço, você vai pagar R$ 1.180, vai economizar R$ 313, e vai vir com 10 óleos, os principais óleos, aqueles que são os mais consumidos, e os mais comuns de serem utilizados por toda a nossa família, são os 10 óleos, sendo 9 de 15 ml, e 1 de 5 ml, e ainda vem com um difusor grátis, por esse preço de R$ 1.180, você ainda vai ganhar, o difusor, que eu acabei de falar, grátis, você vai ganhar o Elevation, que é o blend da alegria, e ainda não vai pagar a taxa de inscrição, com uma economia de mais R$ 511, R$ 111. Alessandro, eu moro sozinho, ou sozinha, e não vou fazer visita por enquanto, então eu quero ter uma experiência inicial, aí você tem outras três opções, você tem o kit Aroma Touch, que o preço regular dele é R$ 932, aqui, para a sua inscrição, você vai pagar R$ 699, vai ganhar o Elevation, porque ele dá mais de 100 pontos, então você vai ganhar o Elevation, vai ficar isento do pagamento da taxa de inscrição, e vai economizar R$ 286. Bom, esse é o meu kit apaixonado, eu amo esse aqui, kit Brasil, eu amo o Brasil, mas é porque ele é assim, ele vem com Copaíba, e eu amo todos os olhos, mas o Copaíba, eu tenho um amor especial por ele, e quando você estiver na Adoterra, tenho certeza que você vai ter, pelo menos aí, uns sete olhos, que você vai se apaixonar por ele, eu tenho os meus sete olhos, Copaíba, eu amo Melaleuca, bom, amo tudo, aqui o Pepe Hermit, mas aqui, ele é um kit que vem com dez olhos de 5 ml, o preço regular dele é R$ 745, para esse mês, R$ 559, você adicionar um óleo de coco, que é o óleo carreador, óleo fracionado de coco da Adoterra, que é o vegetal, não é um óleo essencial, é um óleo vegetal, ele vai sair por R$ 619, você está economizando R$ 126, e você ainda ganha um Elevation de 15 ml, e a taxa de instituição sai grátis, ou seja, economia de R$ 26,00. E o kit família, ele é também com dez olhos de 5 ml, só que, ao invés de ele vir com o tangerino e o copaíba, que são os olhos brasileiros, ele vem com o orégano, óleo essencial de orégano, e o Zengest, que é um blend de óleos essenciais para dar suporte saudável ao nosso fígado, ao nosso sistema digestivo. Então, ele é o mesmo preço e ele vale o mesmo para a população do kit Brasil. A pergunta é o seguinte, o que está faltando para você se cadastrar na Adoterra? Saúde física, mental, emocional, espiritual, se você não for religioso, não tem problema, saúde de frequência vibracional, com isso ninguém pode discutir que existe, e saúde financeira. o combo, você não pode deixar de abraçar essa oportunidade a partir de agora. Mas aí, vem o grande, a cereja do bolo, o presente maravilhoso, que é, aqui, na nossa família, nós temos uma família grande, que é a família do Terra. Aqui nessa família, que a gente conversa todo dia, nós temos, que a família você é essencial, nós temos os grupos multidisciplinares para tirar dúvida aí, ó, não fala para ninguém não, mas explora o Fernando, ele tem saúde, pode perguntar, o cara sabe, mas vamos lá, mas tem mais gente, Daniela, vai lá no canal dela para você ver, Daniela está direto. Aqui você tem os grupos multidisciplinares no WhatsApp, Telegram e Facebook, você tem contato com essa egrégora de pessoas que está apaixonada, está fazendo, está ganhando dinheiro, está trabalhando, está melhorando a vida das pessoas, da família e de pessoas ao redor do mundo, tem os treinamentos, tem os materiais que a Larissa faz, gente, pensa no material, é loucura, isso aqui, é tudo, a parte feia que está nesse material aqui foi porque eu mexi, desculpa, viu Larissa, então tem, material de apoio, e-books, vídeos, sistema de treinamento e acompanhamento grátis, curso online gratuito, espetacular, tem que fazer, aliás, é o seguinte, se você for um convidado meu para essa reunião, você só se cadastra comigo se você falar para mim que amanhã você vai começar a fazer o curso, se não for, você pode procurar outra pessoa, inclusive, você pode procurar até outra família, porque aqui todo mundo está estudando, todo mundo está fazendo um curso online gratuito, aulinhas espetaculares, muito bem elaboradas, muito bem apresentadas, muito bem feitas, com aulas de 5 a 10 minutos no máximo, você pode fazer 2, 10 minutos antes de dormir, porque você já vai dormir, aí você assiste uma aula dessa, meia hora, uma hora antes de dormir, então, curso online gratuito, que você pagaria facilmente aí no mercado, R$ 799,00, eu tenho certeza, eu sei o que eu estou falando, então assim, tem que fazer o curso, você vai ganhar esses descontos, de 25%, você vai participar do programa de fidelidade, vai poder ganhar até mais 30%, ou seja, somando 55%, vai ganhar o óleo grátis do mês, se você fizer o seu LRT e processá-lo com 125 pontos até o dia 15, e eu acho que, ah, não, tem mais, mas é isso, eu acho que eu pulei, ah, o frete vira ponto, acompanhamento, eu acho que é isso, pode falar, Fernandão, deixa essa tela sua aí, para o pessoal poder ver aí, o Alessandro também tem um canal, galera, que vocês podem seguir ele lá, no... Ah, o meu canal chama Demita Seu Patrão no YouTube, mas Demita Seu Patrão, Fernando, por quê? Todo mundo me pergunta, você Demita Seu Patrão, porque é o seguinte, depois que eu falo de física quântica, olha só, eu fiz o colapso da função de ônibus, pratiquei a lei da atração, veio tudo o que eu precisava, porque eu adoro estudar frequência vibracional, os ódios essenciais têm o poder maravilhoso de aumentar a nossa frequência vibracional, de melhorar todos os aspectos do nosso corpo astral, emocional, espiritual, ou corpo energético, se não for religioso, não tem problema, aqui tem para todo mundo, que nem é cheia gesto aqui, não vai faltar, por falta de qualidade de produto, de plano de marketing, e de sustentabilidade da empresa, a pessoa não vai deixar de fazer, não é verdade? Estou empolgado, vou tomar um lavanda agora para acalmar. A CIDADE NO BRASIL